Inaugurada ontem a exposição Duplos, Quando Somos Além da Carne, a mostra reúne os trabalhos do artista plástico Douglas Pires na Galeria Modernidade em Novo Hamburgo. O projeto do artista Douglas Pires foi criado para o mês mais romântico do ano. Nas obras, representações do amor. Treze telas, onze ilustrações e pequenos contos vividos por personagens que pretendem despertar os sentimentos que existem dentro de cada pessoa. O artista faz uma brincadeira com os opostos razão vezes sentimento, o que ele considera os dois lados dos relacionamentos modernos. Eu acho que existe muito isso, a gente sempre pensa com o sentimento, age com a razão, age com a razão e esquece um pouco do sentimento. Então acho que sempre tem essa duplicidade nos relacionamentos. E cada história tem a sua duplicidade. Que na verdade, nós somos duplos, na verdade não existe uma duplicidade, cada um é único da sua maneira. A inspiração para o surgimento dos personagens teve início a partir de uma questão pessoal do artista. O primeiro desenho surgiu que eu ia fazer uma tatuagem para mim, de um momento da minha vida que estava sendo super importante. E aí eu fiz o desenho e surgiu a ideia de pintar, assim. Daí eu comecei a pintar, daí comecei a curtir, daí começou a meio que ser uma terapia para mim, assim. E aí foi. Quase todas as obras têm cores intensas, tendências inspiradas nas referências de Douglas, que são Frida Kahlo e Almodovar. Por eu acompanhar muito eles, assim, das coisas que eles fizeram, do que a Frida fez, do que o Almodovar faz. Então eu acho que eu quis trazer isso, assim. Porque é um tema, as histórias têm algumas meio tristes, assim. Então eu queria trazer a alegria de alguma forma, né. Então que fosse com as cores gritantes mesmo, assim. A exposição pode ser conferida até o dia 25 de junho, na Galeria Modernidade. Uma boa dica para quem quiser buscar inspiração para este Dia dos Namorados. O endereço da Galeria Modernidade é na Avenida Doutor Maurício Cardoso, número 1904, no bairro Hamburgo Velho.